Traz alegria, equilíbrio e paz Sabedoria, fortifica os laços De uma família que nos vira ao Pai Em plena harmonia Evangelho, Evangelho Evangelho, Evangelho Evangelho Olá, boa noite a todos que nos acompanham pela Leia Amigo Espírita A gente está aqui com mais Evangelho Amar Hoje é Evangelho Amar Jovem Com as meninas aqui do Negrém Que estão com a gente Vamos apresentar... Erika e Nietzsche já estão na casa do EPS E Nietzsche... Desculpa... E... E também com a gente hoje Vamos começar com a nossa prece Já foi escolhida com o livro Esse ponto de vontade Vamos dar todo mundo as mãos Agradecer a Deus Pai Por mais esse dia Por estarmos aqui Que Tua Luz possamos abençoar Para que possamos passar Um bom conteúdo Para todos aqueles que estão assistindo E que necessitam desse conteúdo Que Tua Luz nos ilumine E ilumine a todos que estão assistindo Assim seja Assim seja Então nosso tema de hoje Vai ser Rebeldina Juventude Que é um tema que Acho que muitos pais Ou então quem tem a nossa Entra em casa Está passando por esse processo agora E... Para começar Para dar início Se você estiver ali Com os Espíritos aí Poder acompanhar com a gente Na pergunta 385 É... Allan Kardec vem perguntar E eu vou mostrar a pergunta Para as meninas Ele pergunta Qual a razão da mudança Que se opera no caráter Do indivíduo Em certa idade Especialmente Ao sair da adolescência É o Espírito que se modifica? Assim... Não é o Espírito Que se modifica É o despertar Da sua consciência E dos seus... Vamos dizer Das suas qualidades E defeitos Do seu eu De vidas passadas Que ele está... Despertando Então... Certas... Características Dele Vão se aflorando Com o passar dos anos E muitas vezes É... Tem alguns pais Que não sabem lidar E não sabem o que fazer Com isso Exatamente Seria a questão da... É... Ele começa a despertar Para... Para... Para o que está acontecendo Acho que... Às vezes deve acontecer Até um impasse Na cabeça do adolescente Porque... Ao mesmo tempo Acho que o adolescente Sempre quer buscar muito Essa questão da independência Então acho que Ao mesmo tempo Que ele quer ser independente Ele se vê ali Quanto mais independente Ele quer ser mais Ele necessita dos pais ainda Então acaba Tendo esse... Sempre esse... Esse impasse Na cabeça dele Acho que A rebeldia também Foi a do fim da ira E aí ele fala Até a questão de... De... E aí ele ainda é um assunto É... Calma... Isso E contudo As... As... Mais referenciais Como se fossem parcelas De vós mesmos De tal forma Que o amor Que uma mãe dedica ao seu filho É considerado o maior amor Que um ser possa ter por outro E aí a gente entra Na questão do papel dos pais Nessa... Nessa fase Nessa transição O que vocês acham sobre isso? Sobre o que é que os pais Devem fazer ou não Nesse... Nesse momento A questão aqui não é O que é que os pais Devem fazer na adolescência É desde o período que O ser humano Nasce, né? E você Tentar ter um... Um tempo Com... Uma criança Com o ser E ter um tempo Produtivo Não adianta só ficar Ou reclamando Ou xingando Ou então Fazendo todos os gostos Comprando tudo Tudo que a pessoa quer Você tem que saber Dialogar Ensinar o que é certo O que é errado Elogiar Incentivar A pessoa A querer estar sempre melhorando A querer sempre Estar fazendo o que é certo E quando fizer o errado Comunicar Avisar E se tiver E às vezes Deixar de castigo Deixe de castigo Mas orientar Desde logo cedo Até a... Vamos dizer até o final da adolescência Mas até o... O resto dos dias É porque também É... Na adolescência Não é nem... Nem criança Nem adulto E assim Passa por... Como disse Paulo Fernandes Na música Turbilhão de sensações E o jovem Ele aparece várias dúvidas Ele fica naquela... Da família Na escola Com certas curiosidades O corpo ele está mudando Aparecem outras oportunidades Né... Drogas Álcool E assim Desde a infância Se houver um contato dos pais Em conversas Participação Na vida da criança em si Se desde a infância for assim Quando o jovem já tiveram Uma certa fase né Nessa fase da adolescência Ou aborrecência Não Não é adolescência Não Não é adolescência Não é adolescência Nessa fase da adolescência Já ajuda muito Porque Principalmente O contato com os pais Vai fazer com que ele Tenha mais liberdade De conversar Ele expulso Seus medos Suas curiosidades É... O que está acontecendo fora da família Pode influenciar muito Que vai Até os pais levarem Ou a criação jovem A um local religioso Não só necessariamente Ao centro espírita Mas a igreja É um culto evangélico Isso ajuda Isso ajuda É... Isso ajuda Ajuda o jovem Que tem contato Com outro jovem Que está passando Por experiência semelhante Com que ele possa desabafar Dialogar Ou receber o apoio emocional Que ele está necessitando Que infelizmente Ele não tem em casa E também não tem na escola Então isso é importante A inclusão dele Assim, né? Porque às vezes A gente observa muito Alguns jovens Muitos não Mas alguns Que são assim Meio que totalmente Excluídos Desse meio Juvenil, né? Se isolam Por alguma questão Psicológica Normalmente Às vezes até Uma depressão disfarçada, né? Porque é uma fase Onde você tem bastante insegurança É aquela fase Que representa justamente isso Onde você quer descobrir O mundo à sua volta Quer descobrir a si mesmo E tudo isso misturado assim Na sua cabeça Tudo ao mesmo tempo Você sempre acha Que está perdendo Um tempo ou outro Com alguma coisa Com algum assunto Ou fazendo Alguma determinada atividade Ou então Quer fazer tudo ao mesmo tempo Para não perder nada E não dá tempo De fazer nada Exato Então assim Essa fase É a fase Que eu penso o seguinte Que você vai começando A aplicar os valores Que você aprendeu até Vamos dizer assim Até para a adolescência Que aí Entra a parte fundamental Dos pais E empregar isso, né? Como Não sei onde foi que eu li Mas Coloca assim Que os pais São os principais Orientadores E os principais Vamos dizer assim Parâmetros De Construção de valores Morais Dos filhos São eles Que são responsáveis Por Gerar aquele serzinho E tem todo Vamos dizer Como é que eu posso dizer É É É como se eles fossem Os mentores Mataram Os orientadores É Dos Dos filhos É Exato Dos filhos Eu acho que foi No livro A César Família De Paulo Que aí Ele fala um pouco Sobre essa orientação Dos pais E como é fundamental, né? Você desejar o filho Para que você Já a partir desse processo No fato de você Desejar a concepção dele Você comece a se orientar Para que quando ele nascer Você é a única referência dele De boa conduta No bem, né? Ele fazer boas ações E também servir de exemplo, né? Exato Não adianta você só falar Ah, faça isso, faça aquilo Se você não demonstra esse exemplo Totalmente Isso é fundamental Porque aí Na adolescência Que justamente Aparece O outro não faz Porque o outro não faz Exato O Roçandro fala Numa palestra dele O Roçandro é um palestrinho Que a gente tem aqui Uma pessoa Ele disse que Ele fica servido a fazer O exemplo não é É um meio de se educar É o único meio De se educar Na verdade Porque ele disse Que a partir do exemplo É que a gente tem que conseguir E a gente Toma como exemplo Jesus, né? Porque as vezes Você pode até dizer Ah, eu não acredito Em Jesus Cristo Ele pra mim não existe Mas se você Começa a falar Do exemplo dele É incontestável Não tem como tipo A pessoa chegar E dizer sim Mas enquanto A essa conduta Você está contra Não tem como Tá entendendo? Exatamente E a gente Pegando esse assunto Que a gente está falando É Paulo Em Timóte Ele veio dizer pra gente Essa frase Essa frase E o comentário Também de Alana Está no livro Domingo Verdade e Vida Na mensagem 151 Aí ele diz Foge também Dos desejos da mocidade E segue a justiça A fé O amor e a paz Com os que de coração puro Involta o Senhor O que você acha Que ele quis trazer com isso? Já estava entrando no assunto Era 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 como também Lênia estava comentando Que seria assim Nesse processo Nesse momento Da adolescência Quando a pessoa Passa a descobrir Um novo mundo Passa a se descobrir Também né Começa a Abrir os horizontes E com isso Vem as oportunidades De conhecer pessoas Que utilizam drogas E que fazem Cometem atos ilícitos Então é justamente Tentar evitar Esse caminho Meio tortuoso Que a adolescência Esse período Pode direcionar a pessoa Para justamente Seguir pelo caminho Da fé Da razão E tudo E tudo Interessante Falou Coração puro Essa é a palavra Que marcou Coração puro Que é Quando você Não deseja o mal Quando você não tem O desejo De querer fazer o errado Quando você tem um desejo De querer fazer o que é certo Querer fazer o que é bom Querer melhorar Querer evoluir Eu sei que nem sempre é fácil Que as vezes a gente tropeça A gente erra A gente cai Mas o importante É você Não desistir Dessa busca De si mesmo De tentar se encontrar De tentar dialogar Com alguém De tentar Parar Para se autoanalisar Poxa vida O que eu estou fazendo É certo? É errado? O que eu desejo É certo? É errado? O que eu fiz hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu estou fazendo agora? Separar e ter essa reflexão Dentro de si Aprender também assim A pensar mais no próximo Porque você observa muito Que boa parte das causas assim Dos sofrimentos deles É porque eles estão muito voltados Só para si Vem só tipo O meu problema é o maior do mundo Ah mas Tudo nessa fase Isso só acontece comigo É um drama É exato Alguém compartilha um drama Não mas Comigo foi Provo Porque Isso é mais difícil Isso é mais difícil Isso é mais difícil Não é nada Isso é muito fácil Não é Exatamente Exatamente Então Com Com Essa questão Não seria diferente A gente observa Que os jovens Vão entrar Tipo assim No nosso dia a dia Por exemplo Um jovem Que frequenta um centro espírita Não é aquela pessoa Tipo iluminado Puda não Minha gente É Qualquer outro Aprender 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 Então Mas assim É Todo mundo Passa obrigatoriamente Por esse período Até porque Tipo É onde você mais Começa a se questionar Sobre os verdadeiros Valores da vida Você começa A ter uma percepção Vamos dizer assim Mais racionalizada Das coisas Que acontecem ao seu redor Você começa a pensar Ah então Por que que Isso aconteceu Com meu vizinho E ele agiu dessa forma Por que que isso aconteceu Na minha casa Que foi diferente É Um amigo chega Tipo E passa a perna Tipo né Porque normalmente É o que mais acontece Na juventude Aí tipo A pessoa Se revolta E tudo mais Porque o adolescente É assim Tipo faz aquela Guerra Aí as vezes Não vão generalizar Alguns Faz aquela guerra Outros Ficam mais Quietinhos Retraídos A guerra é lida No seu fim Exato A guerra é lida Exato A guerra é lida E a minha adolescência Eu sempre convivo Com vários tipos De grupos Amigos Familiários E você teve que se encaixar Em algum dele E assim Eu lembro bem Principalmente na escola Tinha muita gente Que usava drogas Bebia muito As pessoas bebiam muito E os mais próximos O que eu mais assim Eu acho que eu mais conversava Que é mais proximidade E sempre me chamava Assim pra Não, vamos pra tal canto Depois da aula Ou então Vamos matar a aula Pra gente ir pra tal canto A gente vai bebendo Não sei o que Ficando afirmado E eu por já ter conversado E mesmo não sabendo Nunca tendo experimentado Eu não quero Então eu ia Prestava atenção O que acontecia Mas eu não sentia Aquela vontade De participar Mas não por isso Que eu me afastava deles Eu gostava da presença Eu gostava de conversar Mas esse lado Eu já não adentrava Porque eu queria Na verdade Eu queria Participar do contato Com as pessoas E ter a companhia A companhia Nem sempre as pessoas Que bebem Ou fumam Essas pessoas São pessoas ruins A gente sabe disso Sempre tem algo de bom Pra passar E eu encontrava Uma amizade mais forte Nessas pessoas Mesmo que essas pessoas Seguissem por esse caminho As vezes assim Eu penso o seguinte Naquele momento Aquela pessoa Entrou na sua vida Porque foi fundamental Pra você Aprender Certos valores No caso Firmar certos valores E da mesma forma E da mesma forma Na vida deles De você poder contribuir Eu fico observando isso E na minha vida também Foi mais ou menos assim É interessante É interessante porque Eu começo a observar Outras pessoas Também Na mesma idade Que eu E as vezes próximos a mim E tipo Fala justamente isso Ah mas tu não tem curiosidade Disso não Ah mas tu não tem vontade Disso não Tipo assim É um negócio dentro de você Que tipo Diz Eu não quero Não preciso disso Não preciso disso Eu deixo Não preciso disso É porque Eu tenho aquela coisa Todo mundo faz Tu tem que fazer também Só que Nós não somos obrigados A ir de acordo com o modismo Com a moda Com a moda Ou em relação com o grupo Não é todo mundo Você 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 É a melhor coisa Mas não é mãe É fazendo mais É porque assim A pessoa tem que aprender A se auto afirmar Exato E a se amar do jeito como é Você não precisa Ter de participar De tal grupo Ou ter de fazer tal coisa Para poder ser aceita Ou ser feliz Exato E eu percebo assim Que Você consegue Essa auto afirmação Antes da adolescência Você consegue Essa afirmação Na infância Você começa Aquela construção Dos valores E começa a entender Esses pequenos valores Porque É o que eu noto De diferença As pessoas As vezes dizem Tipo Só precisa dizer Ah como tu é careta Tu podia provar isso Tipo E você cede Só que tipo Você cede Porque dentro de si Você está inseguro Se você realmente quer Se você realmente vai gostar Se você tipo Sabe? Com aquilo Então você vai Mas quando você é seguro De si Você sabe o que você quer E tipo Não, eu não quero Não preciso disso Eu sou assim Tipo Você tipo Fechou Ninguém vai conseguir Tipo Tirar a sua Sua auto afirmação Até porque aquilo De certa forma Intimida A outra pessoa A outra pessoa Tipo Ele fica naquela Mas como é que você pode ser assim? Aqueles beijos Traz felicidade Traz felicidade Mas para outros É uma felicidade vazia É só aquela felicidade momentânea E depois vem Vem a tristeza Vem a depressão Vem a depressão Nossa saca moral É Porque por exemplo No meu caso Agora eu estou com dois Dentro de casa Ao mesmo tempo Meus irmãos Então assim Às vezes eu vou para algum lugar Com minha irmã Ela tem 16 anos 17 E ai A gente vai para algum lugar E ai aparece justamente isso As jovidades Ela Caramba eu quero fazer não sei o que Posso? Não Outra pessoa que ela fala Não Mas eu queria experimentar Não Sabe? Então é uma chata É uma chata na história Mulher Olha Não faz isso Não há dica Primeiro você tem que conversar E fazer a pessoa pensar Então Vem o não Mas você não pode dizer o não Você chega e diz Por que você quer fazer isso? Você acha que isso vai dar certo? Vamos pensar Vamos ver o que é melhor Porque o não já é muito infarto Já é Não você não vai Já fica aquela força Não A pessoa não deixa Você vê o que retrai A pessoa O raciocínio Sempre vem o não Mas tipo O não é construído Explicar o por que do não E Vem todo o contexto Vem toda a conversa Aí você inverte o processo Deixa o não confio Às vezes faz isso E aí a gente tá falando A questão do Do Das boas influências do jovem A gente até acabou entrando na ação de religião E eu queria saber de vocês A gente falou do papel dos pais Qual seria o papel do centro espírita Da juventude nesse processo Da juventude espírita De acolher esse adolescente E como deveria tratar Falando assim por mim na minha vida Foi fundamental Foi fundamental Porque assim Todo o período de Vamos dizer assim De maturidade do meu espírito Eu adquiri através da Da evangelização Do jovem Eu tava conversando até Essa semana com a minha mãe E comentando justamente isso Por todas as Conturbações assim Que eu já passei na minha vida A diferença que eu observo Com relação a outras pessoas próximas a mim Que estão passando pela mesma coisa A única diferença Foi esse conhecimento Que a doutrina pôde me prazer Porque quando você começa desde jovem Eu comecei desde Criancinha Pequenininha mesmo Que minha mãe Me levava até na vovózinha E depois em outros centros Você começa Você já vai aprendendo Isso também Parte Cabe ao pessoal Do Departamento de Infância e Juventude Do DIGI De colocar temas Relacionados Não só ao conteúdo espírita Mas também à convivência familiar Temas que eles aprendem Fora do convívio Saber escutar essa criança Saber dialogar Não é só chegar Aula, 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 aula Mas você tem um pouquinho de tempo Mesmo que seja Criança pequena De sete anos Mas a criança Ela já tem o raciocínio De falar o que pensa Ela tem sete anos Mas o espírito Já é o que vê Já é milenar Mas isso é importante A casa está preparada Para acolher essa criança Ou acolher esse jovem De criar um laço afetivo De ter uma pessoa Vamos dizer Ficar responsável Para conversar Com os outros jovens Ó Quem tiver com problema Que quiser conversar Desabafar E Durante as aulas Também ter o diálogo Ter o debate Saber escutar Saber orientar Essa parte Essa parte Essa parte Do saber escutar É fundamental Principalmente Assim No caso Por exemplo De você De ser um centro Em uma comunidade Tipo Faz total diferença Porque Na maioria das vezes Aquele adolescente Aquela criança Não tem vez nem voz Nem dentro de caso Nem na comunidade Que ele pertence Em casa É assim Se fizer algo de errado Apanha Exato Na rua Se você fizer Ou não fizer nada Se passar uma gangue Você apanha Exato Se fez ou não fez Você apanha Então tipo assim É muito complicado Então aí a gente parte Para outras Vamos dizer assim Uma parte mais privilegiada É a mesma coisa O que vai diferenciar É a realidade que vive Porém Vamos dizer assim Os aspectos psicológicos Que eles Sofrem de pressão Dentro de casa Por exemplo Hoje em dia A pessoa Que tem mais condições Nasce O filho já tem que saber Falar inglês Não sei quantas línguas Já tem que nascer falando Já tem que saber mexer Com todas as tecnologias Querendo ou não Isso é uma pressão É diferente Mas querendo ou não Na cabeça dele E outra O pai não para para em casa Estou ocupado trabalhando Fazendo isso Fazendo aquilo E quando para Agora não Estou vendo jornal Estou fazendo isso Estou fazendo aquilo Nunca tem um tempo De qualidade Exato A falta do sentimento Na família Também é Altamente preponderante As vezes a própria criança Eu tiro porque eu conheço alguns Tipo a própria criança Ela meio que grita por isso Grita por atenção Ela demonstra Ela demonstra através de atitudes Justamente essa falta E vai refletir de uma forma pior Na adolescência Tipo vai Vamos dizer Explodir Aflorar Exatamente Até porque Na adolescência Vamos dizer assim Ele já está andando Com as próprias pernas Mas é porque assim Todo ser humano Necessita de atenção Todo ser humano Não interessa a idade Não interessa qual etnia você é Você sempre quer a atenção De outra pessoa Se você não consegue De uma forma Você vai procurar de outra Se você não consegue De uma maneira positiva Você vai chamar Através de uma maneira Infelizmente negativa Então É importante Como ela falou Tanto na casa espírita Quanto os pais Darem atenção Dialogar E dar carinho Que é o que Todo ser humano necessita E aí também Se faz assim Extremamente importante Quando justamente O jovem Ou digamos A criança Não tem esse espaço em casa A importância dos próprios Evangelizandos também Da evangelização E por exemplo Às vezes a pessoa Está sofrendo Por alguma determinada Questão familiar Não conversa com ninguém Guarda aquilo para si Aí já no grupo Conversando Debater diz que Olha fulano também Está passando pela mesma coisa Que eu Olha só Eu não estou sozinho Não acontece só com ele Então é muito bom Que cada um vai dizendo O que vai passando Vai compartilhando as vivências E cada um vai se ajudando Claro É muito construtivo Muito construtivo E não passar E sempre procurar Não passar só Digamos Aquele conteúdo Mais assim Mais santo Mais tedioso Mas sempre Procurar interagir E trazer com algo Da vivência mesmo Do jovem Ou da criança Para tornar algo dinâmico Interessante para os outros Exatamente Tem uma palestra De Alberto André Que ele Entra muito nesse assunto Do jovem No centro espírita E ele disse Isso aí vocês falaram E vocês falaram E ele foca muito Na questão do presidente Trazer o jovem O máximo Para a casa espírita O presidente do seu espírita O coronavírus O coronavírus E deixar esse jovem Livre Para dar opinião Para participar Para Vai ter um evento Chama um jovem Para participar Aqui isso acontece muito A gente tem muita Essa participação E eu acho que aumentou muito A participação do jovem De tempos para cá Nas organizações Espíritos Eventos A FEB Até está com projetos Que A gente teve Congresso brasileiro agora E foi A FEB encaminhou Que Em cada coordenação Tivesse um jovem presente No grupo Para participar Da organização Para debater E é muito Isso é uma proposta Muito interessante Para ocupar A mente do adolescente Do jovem Eu diria Além mais Sabe Que é fundamental Um jovem Ter um grupo Em que ele possa debater Esses aspectos espirituais Eu acredito assim Isso é essencial Ele pode ser aconhido Exato Na sua totalidade Exato Porque Eu acredito Que é um meio Onde você está mais aberto Você é levado a refletir Qualquer religião Porque a gente sabe Que tipo Cada um está na religião Que precisa estar Então assim Independente de qualquer lugar Aquele jovem Que tipo Fica Solitário ao tempo E tudo mais Vazio né Você pode observar Você pode observar Que ele é uma pessoa vazia Perdida Não consegue interagir Em termos de reflexão Sobre si mesmo Às vezes acha isso Até complicado Porque sente medo De ir mais profundamente né E acaba refletindo Pior Quando chega na fase adulta É Que aí Que aí É onde você Você vem Vamos dizer assim Começar a colher os resultados De todo o aprendizado De sua vida né Não deixando de aprender Obviamente Mas assim Aí você vai ter que Começar a aprender pela dor E não por amor Exatamente Então é isso aí A gente sempre Estamos encaminhando Para o nosso final Não Mas aí Vocês querem Deixar uma última palavra Para os adolescentes Ou pais Ou dirigir Do Santo Espírito Que esteja vivendo Minha gente Procurem se divertir Procurem viver Cada fase Da sua forma Da melhor maneira possível Porém Procurem Responder Os seus questionamentos De uma forma positiva Sem precisarem Sem precisarem Sair do caminho Do bem Sem precisarem Exato Sem precisarem É Agredirem a si mesmos Com alguma atitude Das quais Vocês vão se arrepender Futuramente E procure sempre assim Pensar Nas atitudes Que vocês Fazem No sentido De que Se vocês gostariam Que o próximo Fizesse com você Isso Me ajudou muito Durante a adolescência Então Fica a dica aí Pra vocês Alguém que tenha dúvidas E não ter medo De pedir ajuda Exato Principalmente A família Os pais Acho que como Um resumão De tudo que a gente falou Acho que Um dos pontos chat Seria justamente O diálogo Que evitaria Muita coisa ruim De acontecer É verdade Muita confusão Muitas dores internas Muitas guerras internas Muitas guerras internas Não só as externas Justamente Esse diálogo Essa interação Essa compreensão Tanto sua Dos outros Quanto você deixar Os outros Terem esse espaço Para compreender Então assim É sempre buscar Não se isolar E ainda mais A gente tá nesse mês Passando pelo setembro Amarelo Que faz toda prevenção A luta Pela vida Pela Por não suicídio Então minha gente Quantos casos A gente não sabe Que suicídio Na adolescência Então assim É uma época Que a gente precisa Ficar muito atento A todas essas influências A tudo Como a gente vai seguir Não se deixar isolar Sempre E conversando Sabe qual é o telefone Esse do Não tem telefone Não tem telefone Não tem telefone É É É Procura aí Procura aí Procura aí É Aos pais Por favor Dialogue com Seus filhos Independente da idade Se ele tem 5 15 25 45 Nunca é tarde Pra ter um diálogo Nunca é tarde Pra dar atenção Nunca é tarde Pra doar Amor Ao seu filho Aos dirigentes Das Casas Espíter Procurem dialogar Com os jovens De qualquer idade Procurem ver Quais são as necessidades Deles Procurem acolher Certo? Dar muito carinho Atenção Dialogar E ao jovem Procure observar Dentro de si Fazer uma autoanálise Uma reflexão Quem eu sou? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? O que é que eu quero ser? Sei que isso é muito difícil Nessa fase Que a gente vive Na eterna guerra Como ela diz No eterno conflito Na eterna dúvida Mas isso Com certeza passa Se você tiver fé Se você orar Conversar com Deus Com certeza Deus vai lhe mostrar O caminho certo Que você deve seguir É você se manter firme E forte E tentar seguir em frente Seguindo Fazendo sempre o melhor Então é isso É... É fácil? Não Para deixar o número Do CVV É 141 141 24 horas É para o Brasil Entendo Aí vocês De qualquer lugar Do Brasil Vocês podem ligar Vai ter sempre alguém Para conversar com vocês Isso é muito bom Exatamente Pois é, não tenham vergonha Todo mundo passa por isso E se você está passando Por essa fase Complicada da sua vida Você tem alguma lição A aprender disso Então vamos aprender E tirar o que tiver De positivo Para crescer Eu estava assistindo Uma palestra Semana passada Que uma das frases Mais interessantes Foi As adversidades da vida Vem para nos ensinar A crescer E nos ajudar A evoluir Então as coisas difíceis Que acontecem Na nossa vida Vamos pensar também Positivo E que elas estão ali Justamente Como presente Vem para melhorar Para nos melhorar Exatamente E ai Vou deixar uma frase De Emmanuel Que ele nos traz No mesmo Livro Ele diz Não podemos esquecer Que essa fase Da existência terrestre É a que apresenta O maior número De necessidades No capítulo Da direção Então fica ai para os pais Ou Responsáveis Por adolescentes Que estão passando Por essa transição O direcionamento É um exemplo E tudo isso que a gente começou aqui agora Para dar um encaminhamento Para esses jovens Para serem homens de bem Para o futuro Que é o que todos nós buscamos E para fazer o nosso encerramento Vou fazer a nossa prece final Vamos dar a mão Vamos dar a mão a todo mundo Vamos Elevar nosso pensamento ao alto E nasce essa luz divina Do Mestre Jesus Agradecer por esse momento tão valioso Em que compartilhamos pensamentos, ideias, opiniões Que engrandecem o nosso conhecimento Dia após dia Que nós possamos ser esse intercâmbio Com esses jovens, com essas crianças Que estão nessa fase Nessa busca pelo conhecimento, pela vida Que nós possamos também ajudá-los Sejamos essa responsabilidade Na vida dessas pessoas também Porque eles são o futuro Nós somos o futuro Que Jesus possa iluminar nossas mentes O nosso coração Para que sigamos a sua luz Através dos seus ensinamentos E que Deus nos abençoe Abençoe todos aqueles que estão assistindo Encarnados e desencarnados presentes Que assim seja É isso, agradecer a todo mundo Agradecer as meninas A nossa produção Carlos Henrique Barraído Agradecer pelo convite A todos Com certeza E a todos que você acompanhou E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Evangelho um lar Traz alegria Equilíbrio e paz Sabedoria Forte fica os laços De uma família E nos vira o Pai Em plena harmonia Evangelho 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 Evangelho